Rosa papai, a partir de agora a pegada mais segura do Brasil é só passando o som O robô da patora André Teclo, o chupar, a partir de agora a pegada mais segura do Brasil Em nome de Franchôs, fora DP do Baredão, alô João D.H., Rd7C10, do Gino Cavaco Alô Vitório Corte Vídeos, Clipe Vídeos, Master Drive, o melhor V-Drive no Brasil Alô Anderson Marchandrade, alô Raio do Safadinho, tamo junto papai Ô música boa, Rodrigo Cedei, Jeff Mix, rei do Baredão, tamo junto papai Baredão Sérgio Tec, Baredão Gualbe, tamo junto me jurado Alô Adriano Dornil na Palope, diretamente para a Mãe dos Paraíba Josipala Isso é sucesso D.H. Atualizações, Minuto da Música Music Show Alô Jonas da Mídia, tamo junto papai La Casa do Piseiro Alô Caio da Mídia, Rainux Pimentinha Maredão Cabuloso, Maredinho de Mel, Maredão das Novinha, Maredão RR, Carreta RR, WA Divulgações, Maredão Minhos, Maredão Proteus, DJ Réu Sopais, Caminhão Hortentação, Caminhão Mim de Botos, Rian Cedês, Sanko Cedês, GF Cedês, Tiago Cedês Amo Jogos Papai Black Cedês Load Cedês Miseiro Hit É só aí galera, abraço especial pra todo mundo que o trabalho vem Mais um CD gravado aí, graças a Deus O que é pra gente namorar? Ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é quente, bebê Ela mandou uma mensagem, disse que iam sentar, vem pra casa do véi Que é pra gente namorar? Ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é quente, bebê Fecha os olhos agora e vai movimentando É ouvir Imagina a cena, pra cima, campo ao canto Ebolando devagar, não vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ela mandou uma mensagem, disse que ia sentar Vem pra casa do véi E é pra gente namorar, ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é quente, bebê Ela mandou uma mensagem, disse que ia sentar, vem pra casa do véi Que é pra gente namorar, ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é quente, bebê Fecha os olhos, água e vai movimentando E mande uma cena, você marca o canto Ebalando devagar, não vai sentando, vai sentando Raza, Maredo Glaube, Gordião da Palof Bora, Josibala, Agrício Farias Dentro do Rodefago, tamo junto, mechurado Tá chegando mais um aí, bota pra quebrar Raza, papai, o do Bidele, raio do safadinho Amor, DP, do paredão, bora, João, DH, DH, atualização Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrosar E não deu outra, comei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia Bebê É o que a casamba lá tá dizendo We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Alô, ZOW, A Divulgações Alô, GFCDs Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrosar E não deu outra, comei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia Como é que a casamba lá tá dizendo É o que? We might as well be lovers on the show Para Jorge e André Show Oh, oh We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Primeiro We might as well be lovers on the show Rapaz, é um prazer enorme Tá gravando aqui este CD Juntamente com o Estúdio Supapo Gravando tudo ao vivo aqui Show Outra, mais uma pegada, papai Aqui em João Pessoa ela já pegou gerão Aqui na Paraíba ela já pegou gerão Chegou o filho de ano, ela quer passar de casão Chegou o filho de ano, ela quer passar de casão No dia 25 eu vou dar um presente pra tu No dia 25 eu vou dar um presente pra tu Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru É o grande Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Irã e a viciada em Peru Show Irã e a viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Que ira e a viciada é duro Que ira e a viciada é duro Master Drive, o melhor pen drive no Brasil O Hanson, Master Drive, rala aí o do safrazinho Eita, só dá no tempo que eu bebia, deixa eu dar lo assim Aqui que João Pessoa, ela já pegou geral Aqui na Paraíba, ela já pegou geral Chegou o Fidinho, ela quer passar de casal Chegou o Fidinho, ela quer pã Dia 25, eu vou dar um presente pra tu Mas dia 25, eu vou dar um presente pra tu Vai aguardando o presente Let's go, baby! É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go, baby! É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru E abra o bala e solta o som, papai E lá vem ela com o romance Corazão de vaqueiro nunca vai ter dona Se a liança no D A cada dia da semana tem uma que me arranha E lá vem ela com o romance E lá vem ela com o romance Corazão de vaqueiro nunca vai ter dona Se a liança no D A cada dia da semana tem uma que me arranha Vai perguntando Vai perguntando Vai perguntando Se eu sou trabalhador Vai perguntando Mara voviu a tatuagem da Maranha Eu já disse doutor Mas as coisa mudou E o trago tirou toda a que eu nasci O cara me perguntou Se eu sou trabalhador Mara voviu a tatuagem da Maranha Eu já disse doutor Mas as coisa mudou E o trago tirou toda a que eu nasci Por o caminho do viento Foi soplando água ardiente Tchou, tchou, tchou O véi chegou, mais uma pressão mundial Alô DJ Cop, alô, o plebói, tamo junto papai Entra no carro novinha Se ajoelha e vai mamar Sei que tu tá louquinha Pois já ligo querendo dar Entra no carro novinha Se ajoelha e vai mamar Sei que tu tá doidinha Pois já ligo querendo dar O ele é só botadão Falei não aguento não É só colô, na tia Devagar na pepeguinha Só colô, na tia Devagar na pepeguinha Só colô, na tia Devagar na pepeguinha E quanto mais eu vou socando Ela fica molhadinha Quanto mais eu vou socando Ela fica molhadinha Colô, 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 colô Chalo, colô Colô, na tia Devagar, devagar Devagar na pepeguinha Só colô, na tia Devagar na pepeguinha Devagar, devagar Devagar na pepeguinha Devagar na pepeguinha Devagar na pepeguinha Entra no caramba, se ajoelha Se ajoelha e vai mamar Sei que tu tá doidinha Pois já ligo querendo dar Entra no caramba, se ajoelha Sei que tu tá doidinha Pois já ligo querendo dar O ele é só botadão Falei não aguento não É só colô, na tia Devagar na pepeguinha Só colô, na tia Devagar na pepeguinha Só colô, na tia Devagar na pepeguinha E quanto mais eu vou socando Ela fica molhadinha Quanto mais eu vou socando Ela fica molhadinha Só colô, na tia Devagar, devagar Devagar na pepeguinha Só colô, na tia Devagar na pepeguinha Devagar, devagar Devagar na pepeguinha Mais um aí Garretto, montou e forró De verdade, meu papai Show, bolo, boto, tchau Sabe o do piseiro A pegada mais doido do Brasil Respeita o véio O véio chegou, papai Tô chegando grandão Pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que o teu ex Foi o maior vacilão Mas calma, vida Aqui eu tenho a solução Em vez de mostrar Em vez de mostrar Tinha pensado, moleque O que que me sente em mim Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida que eu tenho a solução E vem te mostrar, tem a pensão, moleque E que que me incente em mim, que eu boto em frente, boto de ladinho E que que me incente em mim, que eu boto em frente, boto de ladinho E que que me incente em mim, que eu boto em frente, boto de ladinho Tchou, tô roubado, tá lhe tocando Rasga só, quer cê ver? Fugindo o cavaco, RDC, CD, DP do Baleidão Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, picando no talentinho Ela já tá muito louca de treia, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, picando no talentinho Ela já tá muito louca de treia, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento, sento rebolando, chamando seu nome Pra sair, pra sair, pra botar a rua Tem que ter tudo jeito Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, picando no talentinho Ela já tá muito louca de treia, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Pra sair, pra botar a rua Tem que ter tudo jeito A Flux me metia, paredão cabeloso Paredinha de mel, paredão das lovinhas Paredão RR, carreta RR Paredão Pró-Deus A babala e solta o sonho Vamos dançar farral, vim O véu chegou, papai A nossa e o swing Tamo junto e me chorar E se segura na equipe, segura no paredão E se segura na equipe, segura no paredão E golsão desoficial Alô, carnais, gols, são junto Pera fechada e vaquejada, novinhado Joga forte na fechada e vaquejada, novinhado Alô, pra do Tietchan Galera de Corvista Galera de Vitória no freio Fizeram hits Alô, carnais, gols, 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 gols No vale de favela, novinhado No vale de favela, novinhado Alô, carnais, gols, 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 gols Alô, carnais, gols, gols, gols Vai botando em mim que eu vou te atando pra caralho Vai botando em mim que eu vou te atando pra caralho Alô, carnais, gols, gols, gols Alô, carnais, gols, 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 gols Vai botando em mim que eu vou te atando pra caralho Vai botando em mim que eu vou te atando pra caralho Alô, carnais, gols, 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 gol André Tecla, galã no piseiro Arnaldião Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, eu quero pegar e foto E abra uma lição do sonho, eu vou dançar com a palmenina Quando chegou o papai, mas recebe o do piseiro Chau, bola, bota, chau Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada Dividei no curdinho, de rabida empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da evoca Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada Dividei no curdinho, de rabida empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da evoca É ao vivo, é tudo ao vivo, é tudo ao vivo Na mirada flecha, dá pra amar, nós metemos Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, eu quero pegar e foto Só se faz de santa, eu quero pegar e foto Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada Dividei no curdinho, de rabida empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da evoca Eu cheguei no piseiro Dividei no curdinho, de rabida empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da evoca Pegada sensacional Pega nascer daí, do pai do Tony Tek Na mirada flecha, dá pra amar, nós metemos Tu se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, eu quero pegar e foto Tcha! 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 Se Deus quiser Valeu, tchau, 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 tchau